Olá, saudações de NetBabáticas, bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube e hoje estamos aqui com mais uma vez uma espetacularmente vez. Estamos aqui então para mais uma item shop update, portanto a loja vai utilizar e o que é que a Epic Games irá então brindar para esta noite. Alto 10 segundos, vamos então ver o que é que vai ser na loja tonight. Será novas skins? Eu aposto que sim, vai ser uma skin nova! É agora! PAU! Siga! Ok! 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 Pessoal, temos então aqui Fortnite de pacotes lendas vulcânicas, é um bundle que custa 20€. Eu estou à espera que algum de vocês me ofereçam! Mas pronto, vocês têm aqui então o cão de combate vulcânico, a Valkyrie vulcânica, a capa com brasão vulcânica, asas da Valkyrie vulcânica, e o asa de lava, que é um glider de tipo dragão, já tenho gelo, isto também tenho, isto também tenho, só não tenho este. Mas pronto, não sei se compreendem. Depois, temos então aqui o SIG, ok, não, tem esta mochila assim com uma arma escondida, por acaso está nice! Portanto é mais um agente, isto é o SIG, muito nice, ok, e os óculos que não, ai que por acaso combinam ali com aquela faixa que ele tem na roupa, está nice! Projeta para o silêncio absoluto, parte do conjunto de agente de intersecção, temos então aqui o Agente Mestre, está nice! Não é uma sequência de corrida, em 1.200 VBugs, está acessível! Temos também aqui as lâminas ágeis, ok, potentes e perfeitas, parte do conjunto de agente de intersecção, 500 VBugs, isto é o que elas fazem! Está nice, está nice o conjunto! Depois temos a luz tilhaçada, ok, compartilha a luz, parte do conjunto LUMINESCENCIA, um nome muito complicado de ser, ou talvez não! Nós temos então aqui uma picareta, 800 VBugs, acessível, tem este som assim, temos um MORCEGOTRON, um GLADER RARO, 800 VBugs, eu acho que até está mais barato! Está mais barato, ou não, é a impressão de mim! Temos também aqui o Machado Vivido, ok, temos o Feixe Noturno, que tem estilos diferentes, tem este sem o gorilho, temos este com o gorilho e as tatuagens, ok, este não tem, pensei que os sapatos também mudavam, mas não! Esta mochila, que igualmente tem estilos, está nice, muito nice! E depois também temos aqui o brilho, portanto, também temos a versão com e sem o brilho, portanto, duas skins, 1500 VBugs, cada uma! Está nice! Machado Carmezim, isto quer dizer que a Cavaleira Rubra está de volta à loja, pessoal, está de volta à loja a Cavaleira Rubra? Isto será algum sinal daquele mini filme de entrada do Midas para a gente completar os desafios? Temos então aqui também o escudo, muito nice! É uma skin que está no jogo desde a temporada 3, está nice! Refugio! Está de volta, portanto, Vampiro! Temporada 6, Halloween, Cube, Cabin, está cá tudo, 1500 VBugs! Temos também o Sinzel, Sinzel! Preferia o Toque, uma picareta que basicamente é giro! Ok, está nice! Ocupado! Está nice! Pega Onda! Uma das primeiras skins que saiu, então, no capítulo 2, temporada 1! Direito à Alemanha! Aí, quer esta dança! Está muito nice! Mas não é nova! Então, temos também a Pirueta 200 VBugs! Esta então, a loja, e pelos vistos, a cena do Saw Wars já saiu! Portanto, era até o dia 6, saiu já! Isto quer dizer que na próxima atualização, os sabres vão-se embora! Portanto, pessoal, este é a loja para o dia 6 de Maio de 2020! Usem o código NETWEB, se estiverem interessados, claro, não obrigo ninguém! Mas se estiverem a usar o meu código, estão-me a ajudar a mim e ao canal! Ação NETWEB, espero que esteja tudo bem com vocês e que fique bem com vocês e com os vossos! Mais uma vez, obrigado! NETWEB is off! Arrasem!